Como a gente tá na parte agora de curiosidadezinhas, é Tenet, né, o Paulo falou aí, palíndromo, mas aí tem também outra coisa, Tenet é a palavra Ten, né, 10, em inglês, de trás pra frente e normal, elas se juntam no meio, e no final do filme é 10 minutos lá a missão que eles têm lá, a missão de parada, então tem toda essa parada aí. Isso é qualquer coisa também. Não, mas porra, é legal, é legal, é só legal, só as coincidências, isso foi pensado, é coincidência, não sei. É a teoria da conspiração. Não, então, isso, isso pra mim é qualquer coisa, o que eu tenho certeza, e aí você pode falar, porque eu acho que o Anderson tem anotado, é o lance de que ele pegou, o Tenet é uma de 5 palavras que são todas palíndromos que foram encontradas em uma placa grega antiga pra caralho. O nome dessa placa é o quadro de Sator. É, isso aí. É, então, é uma placa antiga, em latim, que tem esses palíndromos aí e tal. Aí, se você perceber aí... Ah, não, não são palíndromos, só o Tenet que é palíndromos. Sim, mas elas se escrevem em todas as direções. Ah, Sator é Rotas e Arepo é ópera. Exato. Rapaz, olha só. Aí, isso conecta... Eu vou chegar lá, calma que vamos nós, que eu tô tudo anotado aqui. Isso conecta várias paradas chaves do filme. Por exemplo, esse Sator e Rotas, o Sator é o vilão do filme, né? E Rotas é a companhia, aquela companhia de navio que transporta aqueles containers, aqueles negócios. Arepo é o falsificador das pinturas, lá que leva ele a encontrar a mulher. Ópera é onde o filme começa, num teatro, tá tendo uma ópera. E o Tenet, Tenet é a organização, né? Que é o palíndromo principal da parada, o nome do filme. É, eu lembro que eu vi essa referência, mas eu não sei nem qual é a história dessa pedra de Sator. Foi encontrada e é isso, né? Isso, é. Tchau, tchau.